Ita 2015, prova de matemática, parte objetiva, questão 14. Considere os pontos A de coordenada 0 e menos 1, B de coordenada 0 e 5 e a reta R de equação 2x menos 3y mais 6 igual a 0. Das afirmações a seguir, aí você tem aqui a primeira afirmação, a distância do ponto A à reta R é igual à distância do ponto B à reta R. Segunda afirmação, B é simétrico de A em relação à reta R. Terceira afirmação, AB é base de um triângulo equilátero ABC de vértices C de coordenadas menos 3 raio de 3, 2 ou 3 raio de 3, 2. É ou são verdadeiras ou verdadeiras apenas, aí você tem os itens. Bom, meus amigos, eles fornecem aqui dois pontos e a equação de uma reta, já dada aqui na forma geral. A primeira afirmação diz que a distância do ponto A à reta R é igual à distância do ponto B à reta R. Então, a gente vai ver a distância do ponto A à reta R, vai calcular a distância do ponto B à reta R e ver se essas distâncias são ou não iguais, para a gente julgar esse item como verdadeiro ou falso. O segundo item diz que B é simétrico de A em relação à reta R. Isso significa que o segmento de extremos A e B é perpendicular à reta e a reta passa pelo meio, pelo ponto médio do segmento. Então, o terceiro item. O terceiro item diz que o segmento AB é base de um triângulo equilátero. ABC, aí as possibilidades para o terceiro vértice, já que aí B são dois vértices, o terceiro vértice pode ser menos 3 raio de 3, 2 ou 3 raio de 3, 2. Vamos começar pelo primeiro item. O primeiro item é verdadeiro. Basta você utilizar a fórmula que te permite calcular a distância de um ponto a uma reta. Como é que é essa fórmula? Você vai ter uma fração. No numerador, você vai ter o módulo de uma expressão. Que expressão é essa, professor? Essa expressão aqui, que está à esquerda desse sinal de igualdade. A única diferença é que no lugar do X e do Y, você põe o X e o Y do ponto. No caso aqui, como eu utilizei o ponto A, eu troquei o X e o Y por 0 e menos 1. Pronto, esse é o numerador da fração. O denominador vai ter a raiz quadrada da soma dos quadrados, dos coeficientes de X e Y aqui na equação da reta. Então, 2², 4, menos 3², 9. Então, são os coeficientes de X e Y que aparecem aqui ao quadrado. Claro que a equação da reta tem que estar na forma geral, que é essa formazinha aqui. Beleza? Então, 2 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes menos 1 é 3. 3 mais 6, 9. O módulo de 9 é 9, aqui no numerador. No denominador, você tem a raiz quadrada de 9 mais 4, ou seja, a raiz quadrada de 13. Já para o ponto B, funciona do mesmo jeito. Você tem uma fração no numerador módulo de uma expressão. Que expressão? Essa aqui, a esquerda da igualdade. Só que você vai trocar o X e o Y agora por 0 e 5, que são as coordenadas do B. Então, eu troquei por 0 e 5. 2 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes 5 é menos 15. Mais 6, menos 9. Só que como a gente tem os módulos, então, 9. No denominador, raiz de 4 mais 9, raiz de 13. Não muda, porque no denominador é sempre assim. A raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes de X e Y, quando você tem a equação aqui da reta na forma geral. Então, a gente calculou essas duas distâncias. A gente viu que elas são iguais. Então, o que a afirmação 1 diz é realmente algo verdadeiro. Então, vamos agora passar para a segunda afirmação. Ela diz que B é simétrico de A em relação à reta R. Repetindo, para que esses dois pontos sejam simétricos, o segmento com extremidades A e B tem que ser dividido ao meio pela reta R. E, mais do que isso, a reta R tem que formar ângulo de 90 graus com o segmento AB. Então, a reta R tem que passar pelo ponto médio do segmento, que une A e B, e formar ângulo de 90 graus com esse segmento. Esse item é falso. Eu vou explicar por quê. Os pontos A e B estão um acima do outro. O B está acima do A, como eu representei aqui. O B tem coordenada 0 e 5, então, sobe 5 aqui. E o A tem coordenada 0 menos 1. Então, desce 1 aqui. Então, 0 menos 1. Está aqui o A, está aqui o B. A reta R passa por esses pontos aqui. Pontos que eu escolhi porque são mais fáceis de a gente identificar. Por exemplo, esse ponto aqui é quando o Y é 0. Fazendo o Y igual a 0 aqui na equação, você descobre que o X é menos 3. Basta jogar o 6 para lá, vai negativo. Dividido por 2, menos 3. Então, pronto. Esse aqui é um ponto pelo qual a reta passa. Menos 3, 0. Fazendo o X igual a 0, a gente encontra esse outro ponto aqui. Se o X for 0, essa parte aqui cancela. Jogando o 6 para lá, vai menos 6. Dividindo por menos 3, dá 2. Então, esse aqui é um ponto pelo qual a reta passa. Observe que esse ponto 0, 2 é o ponto médio do segmento AB. Se tu faz aqui 0 mais 0, 0. Dividido por 2, 0. Então, encontra esse aqui. 5 mais menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, esse ponto é o ponto médio. Ou seja, a reta passa pelo ponto médio do segmento AB. Mas, claramente, a reta não forma ângulo de 90 graus. Para que ela formasse, a reta deveria ser uma reta horizontal. Então, embora ela passe pelo ponto médio do segmento AB, ponto médio é esse aqui, 0, 2. Ela não forma ângulo de 90 graus com esse segmento. Isso significa que A e B não são simétricos em relação à reta. Ou seja, a segunda afirmação é falsa. A terceira afirmação diz que o segmento AB é base de um triângulo equilátero ABC de vértice C menos 3 ra de 3, 2 ou C 3 ra de 3, 2. Essa afirmação é verdadeira. Vamos justificar. Bom, você já sabe que o ponto médio do segmento AB é esse pontinho aqui, 0, 2. Pronto, é o ponto médio. Eu vou imaginar AB como sendo a base de um triângulo equilátero. Então, pelo ponto médio do segmento AB, eu vou me deslocar aqui, ó, a altura do triângulo equilátero com base AB. Para isso, a gente precisa observar que AB mede 6. Basta que como a ordenada do B é 5 e a do A é menos 1, ambos estão aqui em cima da reta das ordenadas, né? Então, 5 menos menos 1, 6. A distância de A até B é 6. Por isso que eu anotei aqui. Então, um triângulo equilátero com essa base, medindo 6, tem que ir à altura. Bom, a altura é o lado ra de 3 sobre 2. Simplificando 6 com 2 dá 3, ou seja, 3 ra de 3. Então, partindo aqui do ponto médio do segmento AB, se tu anda 3 ra de 3 para a direita ou para a esquerda, tu vai chegar no ponto que corresponde ao terceiro vértice. Como daqui para cá, tu já sobe 2, né? Porque tu está partindo desse ponto médio aqui, que tem a ordenada 2. Então, as coordenadas desse ponto aqui, que é um dos vértices, vai ser 3 ra de 3, que tu andou 3 ra de 3 para cá, que corresponde à altura, e 2, né? Porque subiu 2 aqui. A gente partiu desse ponto. E aqui do mesmo jeito, só que é menos 3 ra de 3, 2, porque é para o lado esquerdo. Então, as duas possibilidades para o ponto C realmente são essas. Basta observar a altura de um triângulo equilátero com o lado. medindo 6, né? E com essa configuração aqui. Então, temos dois possíveis triângulos. Esse aqui e esse outro. A terceira afirmação é verdadeira. Então, são verdadeiras apenas 1 e 3. A 2 é falsa. Isso significa que o item correto é o item D. Apenas 1 e 3 são verdadeiras. Se você ainda está com dúvida a respeito dessa questão, você pode utilizar a seção dos comentários para dizer Professor, estou com dúvida ali naquele momento. Sei lá, 2 minutos e 35 segundos desse vídeo. Você pode marcar. Aí você diz porquê. E eu vou tentar lhe ajudar. Tá bom? Meus amigos, se vocês gostaram, peço que clique em gostei. Se você quer incentivar mesmo esse projeto, adicione o vídeo aos seus favoritos. Que isso faz com que o vídeo fique mais popular. Um abraço e até a próxima. Tchau!